A colheita da fruta exige um cuidado especial, que Dona Marli fez questão de nos mostrar. A fruta é colhida manualmente, uma por uma. Um processo demorado e que exige muito cuidado e delicadeza. É delicada. E a gente coi ela só se ela tiver preta, porque se ela tiver, por exemplo, verdinha, a gente não coi ela. A gente pega a frutinha e rode ela para tirar. Segundo a IPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, 30 produtores se dedicam à atividade no estado. A área plantada é de pouco mais de 22 hectares e no ano passado foram colhidas 41 toneladas. O mirtilo é uma fruta que necessita de frio e umidade para se desenvolver. Por isso, é no sul do Brasil que estão concentradas as maiores plantações da fruta. Aqui, ela encontra as condições necessárias para produzir da forma mais adequada. Essa propriedade em Itá, na região oeste, é uma das maiores produtoras da fruta no estado. São cultivados 33 mil pés. Mas o inverno, que teve temperaturas amenas, vai ter impactos na produção. No ano passado, foram colhidas aqui cerca de 20 toneladas. Neste ano, não deve passar de 15 toneladas. Muito grande é a redução. Nós pensamos que ela poderia chegar até em 50%, certo? 30 é garantido. Mas se a produção caiu, o preço anima o produtor. No mesmo período do ano passado, a caixa com 1,2 kg era vendida a R$ 55,00, valor que aumentou nessa safra. Ainda bem que estamos recuperando também no preço, porque não foi só em Itá que deu o problema. O problema é geral. A R$ 72,00 uma caixa de 1,2 kg em Natura. A valorização é principalmente porque o mirtilo é uma fruta bastante procurada pelos benefícios. Pesquisas revelaram que ela é rica em vitaminas e substâncias que fazem bem ao coração, à memória e até auxilia na mobilidade. Além de ser uma arma contra o envelhecimento. Nessa pousada de Itá, o mirtilo é um dos principais ingredientes de pratos doces e salgados. Vanessa consome diariamente a fruta e garante esses benefícios. E eu consumo ele no meu dia a dia na fruta, na forma da fruta, na forma de sucos também, muito importante, na salada de fruta. Então assim, estou tentando também fazer com que minha filha consuma também, porque eu acho ele um fruto muito importante, com que tenha um valor importantíssimo para a nossa dieta. Já para o produtor, a escolha de 13 anos atrás, hoje dá resultados, que vão além do financeiro. Olha, o custo é alto, mas a renda é boa, é ótima. E depois ainda o prazer de você estar trabalhando com uma fruta que te dá satisfação, que cuida da sua saúde. Não só o dinheiro é importante, mais importante é o benefício que ela causa para a gente. Legenda Adriana Zanotto